O quanto vale uma vida? Escolha o local correto, praias ou campos, longe de rodovias, aeroportos, ruas movimentadas e fios elétricos. Segure o carretel, a linha e corra na direção do vento. Solte a pipa, empurrando-a para cima. Fá soltando a linha para que a pipa suba cada vez mais alto. Mas não deixe que uma brincadeira prazerosa da infância se transforme em um pesadelo. Soltar a pipa próximo à rede elétrica é extremamente perigoso. Escolhe o risco da linha ou da pipa se enroscar na fiação. Se isso acontecer, não tente tirá-la. Ao puxar a linha ou tentar resgatar a pipa, o fios pode se enroscar e, dependendo como for, provocar uma forte descarga elétrica. Podendo ser fatal e também deixar dezenas de residências e estabelecimentos sem energia elétrica. Atente para o fato de que nunca devemos usar material metálico na construção desse bem-pedro. Metais são bons condutores de eletricidade e aumentam o risco do choque. Usar linha com cerol ou linha chilena pode parecer apenas um desafio recreativo para cortar a linha de outras pipas. Mas estas substâncias são muito perigosas. Cortam quatro vezes mais que o vidro. É como se fosse uma navalha muito afiada. Existem inúmeros registros de acidentes provocados por estas linhas. Para quem aplica, quem usa e também para terceiros. Motociclistas, ciclistas, pedestres e até para animais. Em especial, os voadores. Sejam conscientes. Brincar é um direito, uma etapa do desenvolvimento humano. Não faça da brincadeira um motivo de churro. Todos somos responsáveis. Brincar é um direito, uma etapa do desenvolvimento humano.